Fala galera, meu nome é Henrique Alves, muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais uma lista super especial aqui no canal e dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre fé. Série que traz de volta a atriz Nina Dobrev, a nossa eterna Helena para o mundo das séries. O primeiro fato sobre fé é que ela é um sitcom, ou seja, ela é aquela comédia com risadas no fundo e que tem mais de um plot sendo desenvolvido. O segundo fato sobre fé tem a ver com a personagem que a atriz Nina Dobrev vai interpretar na série. A personagem que ela vai interpretar se chama Clem e ela é descrita como sensata, extremamente engraçada, inteligente e extrovertida. Porém a Clem, ela era um pouco perdida quando era mais nova, mas algumas coisas aconteceram e ela conseguiu colocar sua vida nos eixos. O terceiro fato sobre a série também tem a ver com a personagem principal que é a Clem, interpretada pela Nina Dobrev. A Clem, ela tem um grande sonho de construir uma família e poder se casar com o seu noivo, que é o Mickey, interpretado pelo Tony Bell. Mas os planos dela acabam indo por água abaixo quando a meia-irmã dela, de 16 anos, chamada Tieno, que é interpretada pela Odessa Adelon, chega na casa dela. E aí eu já entro no quarto fato da série que tem a ver com essa chegada da Tieno na vida da Clem. O que acontece é que a Clem, ela tinha dito pra todo mundo, inclusive para o seu noivo, que o pai dela tinha morrido. Só que na realidade ela não vê o pai há 10 anos e ela tirou o pai dela totalmente da sua vida, pois a série descreve ele como um desastre. Não foi falado nada sobre ele, apenas que ele é esse desastre, que a personagem da Clem já afastou totalmente da vida dela e agora quem também está fugindo do pai é a Tieno. Então com a chegada da irmã dela, muitas coisas do passado da Clem começam a vir e ela acaba se expondo para as pessoas que confiam nela. O quinto fato sobre FEM é que ela é uma série original do canal CBS lá nos Estados Unidos. Não existe uma casa ainda pra FEM aqui no Brasil, mas eu estou trazendo essa informação, pois geralmente as séries da CBS Studios são exibidas aqui no Brasil pela Orly Channel, pela Netflix e agora também pela Globoplay. Como eu disse, não existe uma casa pra FEM aqui ainda, mas pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo, que assim que eu souber eu vou colocar lá no meu Instagram, que é o arroba canal sobre muitas coisas. O sexto fato sobre FEM é que ela terá a presença da atriz Kate Walsh, muito conhecida por seus papéis em inglês anátomos, primática e prática e como a mãe da Hannah em 13 porquês. Não se sabe nada ainda sobre a personagem da atriz, mas a Linda Dobrelli ficou muito feliz com a presença dela no set, inclusive postou várias fotos. O sétimo fato sobre a série são os números de episódios dela. Essa primeira temporada de FEM vai ter 13 episódios. E de vestida da lista eu trago a data de estreia da série. FEM chega lá nos Estados Unidos dia 10 de janeiro, uma quinta-feira, inclusive no dia que a CBS transmite todas as suas comédias. Como eu disse, ainda não existe uma casa e nem data de estreia pra FEM chegar no Brasil, mas assim que eu souber, eu vou colocar nas minhas redes sociais, pode ficar tranquila e pode ficar tranquilo. E esses são os oito fatos sobre FEM, série que traz de volta a atriz Nina Dobrelli para a TV. Espero que você tenha gostado do vídeo e se tem outros fatos que você considera importantes sobre a série e eu não falei aqui, deixe nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo pra você. Pode escrever sem medo. Me siga lá no Instagram, que é o canal sobre muitas coisas. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!